Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando e começando mais um vídeo para o canal e esse vai ser sim um divisor de águas porque principalmente aquela galera que sempre sonhou em jogar com aqueles times históricos aqueles jogadores lendários que ou não estão mais entre nós ou já se aposentaram cara, agora será possível porque eu trago para vocês em primeira mão o lançamento do Goggles Patch Legends é um patch para PC exclusivo para PES 2021 que traz todos esses times históricos desde brasileiros, europeus, sul-americanos e seleções nesse vídeo a gente vai ver tudo e para a galera dos consoles fique tranquilo porque na descrição também tem o melhor option file Legends para PES 2018, para PES 2020 e 2021 e para a galera que não tem o PES 2021 também está na descrição tanto versão de PC quanto de PS4 e PS5 tem vários outros patches também, pausa o vídeo e olha lá de novo com tranquilidade mas agora vamos para o que interessa o que tem nesse patch e todo mundo está ficando de boca aberta vamos lá então rapaziada, já estamos aqui no menuzinho inicial do Goggles Patch Legends e olha só que maneiro, tem vários jogadores históricos e de várias gerações né desde o ano 2000 até o início de 1900 eu não sei se vocês vão conseguir ouvir porque eu dei uma baixada mas olha tá no menuzinho aquele som do Windeleven 2002 de Playstation 1 e também aquelas versões do início lá do PES para Playstation 2 e olha só os times que estão aí de início mano vamos começar aqui em cima na lista tem a Alemanha de 1900 daqui a pouco a gente vai ver os uniformes e também as faces desses times 1990 aliás Alemanha de 74 Argentina de 78 também né as seleções aí campeãs dessa época a seleção de 86 com Maradona tem a Argentina de 94 Arsenal de 2005 o Galão da Libertadores com o Bruxo de 2013 Barcelona 94 Barcelona 2005 e também desse ano o Bayern Leverkusen e o Bayern de Munique tem aquele Boca histórico de 2000 né se eu não me engano tinha o Riquelme jogando muita bola tem o Botafogo de 95 campeão brasileiro a seleção do Tri de 70 a seleção que encantou o mundo a de 82 mas que infelizmente não ganhou a Copa tem a seleção do Tetra a seleção do Penta o Chelsea de 2005 com o Didier Drogba tem a Colômbia de 94 tem o Corinthians de 99 de 99 e 2000 né aquele mundial lá contra o Vasco da Gama e os caras tinham vencido o Real Madrid teve o Coxa de 2012 a Espanha de 94 aliás né essa Espanha aí mano era uma seleção boa mas que também não ganhou nada os Estados Unidos de 94 que inclusive sediaram aquela Copa o Flamengo do campeão mundial né tem o primeiro título da Liberta e também o Mundial do Mengão de 81 3 a 0 no Liverpool ficou marcado na história a França de 86 a França campeã mundial em cima do Brasil 3 a 0 na Copa de 98 o Grêmio campeão da Libertadores com o Luan jogando muito e depois virou o que virou teve também a Holanda de 74 o Carrossel holandês quem já ouviu falar Holanda de 90 a Holanda de 98 que o Brasil eliminou num jogaço histórico na Copa do Mundo tem a Inter de Milão de 2005 com nada mais nada menos que Islatan Ibrahimovic e Adriano Imperador aí o Internacional também mais um brasileiro esse campeão de 2006 com o lendário Fernandão saudoso Fernandão a Itália de 82 a Itália de 94 com o Baggio que perdeu o pênalti pra gente e nos deu tetra a Itália que ganhou a Copa de 2006 onde tem o Materazzi que tomou aquela cabeçada do Zidane tem a Juve de 2005 o Liverpool de 2005 e o United de 2005 o Milan também daquele ano com o Kaká jogando muito a Nigéria de 94 o Lyon de 2005 o Verdão o Palmeiras de 99 Paraguai de 98 o Real Madrid o time dos Galácticos de 2005 Roma de 2005 a Romênia da Copa em 94 o Santos de Neymar lá em 2010 2011 São Paulo que ganhou tudo na época de 2005 o São Paulo também do Mundial e também esse outro Mundial 92 e 93 o Valencia de 2005 e o Vasco da Gama que atropelou em 97 e 98 com o Edmundo jogando muita bola esses são só os primeiros times lembrando que pra quem adquirir esse patch agora pelo link da descrição vai ter simplesmente 3 meses cara de atualizações gratuitas então vai sair muito mais time ainda e manos é o seguinte eu vou mostrar um ou dois jogadores de cada time pra gente não ficar o vídeo inteiro mas tem muitas faces já adicionadas nesse patch e olha aí o Lothar Matheus da Alemanha de 90 o Gerd Miller da Alemanha de 74 vou mostrar também um lendário saudoso Franz Beckenbauer aí o Ricardo Villa meia atacante da Argentina de 78 campeão mundial obviamente eu tinha que mostrar o Maradona da Argentina de 86 o cara hoje é treinador mas tá aí Diego Simeone da Argentina de 94 Ashley Cole daquele time sensacional do Arsenal em 2005 mas também se eu não mostrasse esse cara aqui vocês iam me xingar bastante né Tien Rian Rie olha o Diego Tardelli aí do Galo de 2013 também tem que mostrar o Bruxo o cara já foi treinador aí do Barça agora é do City Pepe Guardiola dos tempos que ele tinha cabelo no Barcelona de 94 e o uniforme também tá muito maneiro o Bruxo vai aparecer aqui mano mas simplesmente direto dá uma ligada naquele time histórico do Barcelona de 2005 o uniforme ele tá maneiro pra caramba olha o Samuel Eto'o são vários caras mano mas eu vou ficar aqui o dia inteiro mostrando o jovem Messi 19 anos o Xavi também Andreas Iniesta e por aí vai Bayer Leverkusen eu só me lembro esse Bayer de 2005 do Juan jogando muita bola mas só pra vocês terem uma ideia como tá completo quem se lembra desse cara aí é o atacante França mano jogou muito tempo no time do São Paulo o interminável França o cara que tomou dois coco do Ronaldo na Copa do Penta em 2002 Oliver Kahn o melhor goleiro que eu já vi jogar na minha vida zagueirão Samuel do Boca de 2000 o último que eu mostrei era o Bayer de 2005 Túlio Maravilha artilheiraço do Botafogo campeão brasileiro a única estrela do fogão em 2095 agora tem que dar uma ligada no capricho que tá essa seleção de 70 desde o goleirão Félix com o uniforme todos os uniformes são remetidos àquele time da época que a gente mostra mas obviamente vamos mostrar aqui o Gerson Canhotinha de Ouro o Jairzinho olha que maneiro o Pelé nem se fala tá idêntico o Tostão Rivelino também o corintiano vai curtir ele demais Brasilzão de 82 que infelizmente encantou todo mundo mas não levou nada Serginho Chulapa dá uma ligada no Sócrates saudoso doutor Sócrates o Falcão também ainda tinha cabelo nessa seleção mostrando mais assim do Brasil que a galera conhece mais o Roberto Dinamite nem se fala ídolo eterno saudoso do Vascão o Zico nem se fala também o ídolo maior ídolo do Mengão estamos chegando nas seleções aí que vocês conhecem mais olha só vai que é sua Tafarel o cara que pegou muito ali tanto na Copa de 98 que a gente não ganhou quanto a de 94 que ele eliminou algumas seleções principalmente a Holanda pegando muito e no Tetra na final contra a Itália também vamos ver os mais famosos o Bebeto olha que uniforme lindo esse do Brasil era meio que a CBF gostava de aparecer botando o logo deles ali o Romário baixinho Romário o Raí também jogava lá no São Paulo conhecido demais o Dunga que anos depois na Copa de 2010 seria o nosso treinador e velho sinceramente está todo mundo aqui com face o Ronaldão mostrei o Ricardo Rocha o Cafu o Novinho o Leonardo caraca mano o Mauro Silva todo mundo realmente de face o Viola o Miller caraca o Ronaldo o Ronaldo Novinho rapaziada ainda não raspava o cabelo e aquela parada que eu falei não vou mostrar todo mundo porque senão a gente fica aqui o dia inteiro mas esse uniforme também é o mais bonito na minha opinião de todas as Copas que é o do Brasil de 2002 o Brasil do Penta e vocês podem ver que todos os jogadores tem sua face aí o Cafu Roberto Carlos Rivaldo Ronaldinho Gaúcho esse cabelinho ali mano a cobrança de falta que ele meteu contra a Inglaterra nas quartas de final Brasil perdendo por 1x0 ele foi lá e meteu aquele gol para empatar depois a gente virou e olha o Ronaldo Fenômeno com o corte de Cascão está assim está naquele jeito está tudo impressionante todos os jogadores ah velho é absurdo vou te falar mano olha o Peter Cech do Chelsea de 2005 o John Terry zagueiraço também né Didier Drogba o Costa Marfinense cara o uniforme todo mano lembra o eFootball da Konami com aqueles uniformes dele né o eFootball 2024 olha o Oscar Córdoba goleiro da Colômbia de 94 saudoso Fred rincou um ídolo do Corinthians que infelizmente já se foi também e quem se lembra de goleiro tem que mostrar ele né o Higuita um dos goleiros mais retardados da história do futebol aí o Coringão que bateu o Vasco na final daquele mundial de 2000 velho tantos jogadores famosos e todos eles aí com face se liga aí no Vampeta Coritiba de 2012 obviamente tem que mostrar ele né o Alex o Alex cabeção e tinha o Keirerson também que nunca mano tinha um talento era pra ser um grande jogador mas nunca se firmou a Guardiola de novo agora na Espanha de 94 mano aí time dos Estados Unidos eu não lembro de ninguém dos Estados Unidos de 94 mas esse aqui é o Alex Lalas olha o penteado dele mano nessa época era isso mesmo Mengão de 81 velho Rondinelli o Andrade o Andrade é aqui da minha cidade juiz de fora o Adilio o Artileraço Júnior cara o Andrade ele ainda conquistou o Hexar de 2009 com Adriano Imperador Petkovic esses caras todos esse aqui é o papim da França de 1986 que nós brasileiros odiamos ao 13G mano na França de 2000 aliás 2000 não 98 que venceu o Brasil aí na disputa da final tia Henri vale lembrar que essa copa também foi lá né vamos ver como o Zidane ainda tinha cabelo mas se você jogar ele vai ter aquela coroinha já mostrando a calvície dele Grêmio de 2017 todo mundo já sabe né o Michael o Luan jogando muita bola o Everton cebolinha e por aí vai rapaziada é impressionante mesmo a Holanda de 74 o principal jogador vocês sabem Johan Cruyff um dos melhores jogadores de todos os tempos responsável pelo carro-céu holandês falando aí em Holanda de 90 com o Blind se liga no Sidorf da Holanda de 98 obviamente o irmão dele né o Davids Van der Sar já era goleiro holandês aí para né irmão olha só a Inter de Milão de 2005 goleiro Júlio César Adriano Imperador jogando o auge do auge homenagem aí também para o Inter de 2006 com o Fernandão e esse cara aí que nunca foi bom de bola aliás era um dos piores aí para ser sincero mas o cara fez o gol do título do Mundial Adriano Gabiru ficou marcado na história Paulo Rossi hein cara danado também da Itália de 82 que o Brasil odeia agora eu peço a todo mundo que está assistindo uma salva de palmas para Roberto Bajo um jogador zaço mas o cara perdeu o pênalti que deu o tetra para o Brasil então ele é mais querido ainda coitado do Materazzi que tomou a testada do Zidane na Copa de 2006 quem se lembra do Totti mano jogou até pouco tempo aí o cara foi muito longe e o Lucatoni era o centroavante deles Jean-Louis de Buffon na Juve de 2005 que aliás é essa que tinha o Ibrahimovic né eu confundi o Ibra jogou com o Adriano mas eu acho que foi em 2004 ou por aí conhece esse cara aí ó o Peter Crouch o cara era gigante irmão e esse aí é o Liverpool de 2005 que perdeu a final para o Mundial para o São Paulo ao CC Cleberson ganhou o Penta com o Brasil estava aqui no Manchester United de 2005 mas o que eu mais curtia velho era o Van Nistelrooy atacante holandês e obviamente Rene Rooney atacante inglês agora esse Milan de 2005 metia medo desde o Kaká jogando muita bola o Pirlo que era um talento nato o Chevchenko atacante ucraniano era veloz demais principalmente no Windeleven de Playstation 2 e nos pés também de Playstation 2 Windeleven de Playstation 1 esse aí é o Ococha da Nigéria de 94 Fred Dom Fredão no Lyon de 2005 ao Paulo Nunes rapaziada no Palmeiras de 99 e quando vocês falavam em Paulo Nunes você lembrava também no Oseias era aquela dupla dinâmica do Verdão um dos melhores goleiros batedores de falta perdeu só para o Senna e na contagem final é o Chilaver goleiro paraguaio agora sente essa mano Luiz Figo no Real de 2005 David Beckham Raul lenda do Real Madrid Ronaldo Fenômeno cara esse é o verdadeiro Galáticos o time dos Galáticos tinha o Zidane aqui também obviamente Roberto Carlos caraca só o Salgado aqui que era o mais fraquinho deles o Mancini na Roma de 2005 Romênia de 94 fez uma grande copa não é do meu tempo mas saiu o Moldovan Neymar cara quem se lembra desse Neymar do Santos 2010 2011 e o Paulo Henrique Ganso Mineiro o cara que fez o gol do Mundial do Palmeiras do São Paulo de 2005 a Luísio e também o amoroso dois grandes atacantes goleiro lendário também do São Paulo antes do Senna era o goleiro Zete que também foi para a Copa de 94 aí tinha o Cafu nesse São Paulo de 92 e 93 Davi Vila no Valência de 2005 agora para né velho olha só o timaço do Vasco de 97 e 98 com Luizão Pedrinho os caras jogavam muito e obviamente tem que mostrar o Edmundo o artilheiraço meteu mais gols do que partidas ele fez naquele brasileiro acho que é o de 98 mesmo e manos lembrando que tem uma infinidade de bolas para você escolher apertando a tecla espaço seja bola seja estádios tudo você consegue configurar por aqui para colocar o que você quiser e é muito imersivo dá uma ligada tem narração também rapaziada e esse aí é a seleção brasileira de 70 contra a seleção do Penta de 2002 é o Penta versus o Tri muito maneiro o uniforme da seleção velho cara absurdo rapaziada a gente está jogando no estádio da Argentina da Copa de 78 só para vocês terem uma ideia que tem tudo inclusive ali os patrocinadores aquelas placas de publicidade todas da época no caso aqui da Argentina de 78 impressionante rapaziada e a gameplay fluidinha do PES 2021 é como eu falei esse patch é exclusivo para PC presta bem atenção tem o PES também 2021 de PC caso você não tenha e para a galera de consoles tem o Option File também já fiz vídeo sobre ele está o link aí na descrição o melhor Option File que é a espécie de patch para os consoles já que não existe patch para console e os Option Files atualizam tudo também assim desde uniformes e também as faces mas as faces no menu editar e tem 103 times o que está aqui na descrição para PES 2018 2020 e 2021 lembrando dá uma olhada aí velho para você não perder e não esquecer nada está muito maneiro olha a bola eu botei a bola de 1930 se eu não me engano uma das primeiras bolas aí que a gente tem noção e velho absurdo absurdo dá uma ligada no desgaste do gramado e esses papéis aí no gramado isso tinha na Copa de 78 lá da Argentina tinha essa parada toda olha o gol o detalhe é aquela faixa preta no gol é realmente assombroso a qualidade gráfica e o jogo está fluindo muito maneiro estou em uma câmera mais longe para vocês verem vou tocar aqui está o estilo dos jogadores de 70 botavam a camisa para dentro do calção o calção era mais curto ficava aparecendo mais a coxa do jogador ali e o da seleção de 2002 idêntico também ao Ronaldo Fenômeno com o cabelo do Cascão caraca velho vou te falar mano vai dar para a gente fazer muito experimento com esse pet aqui já vai comentando ideias aí de experimentos qual seleção ganharia de 50 a de 70 podia fazer um campeonato só das seleções brasileiras campeões mundiais também dava um vídeo maneiro e rapaziada os cantos de torcida também todos imersivos tem os cantos aí no caso do Brasil aqui tem vários outros de times brasileiros também deve ter de europeus eu ainda não analisei mas olha só que maneiro o Pelé ali cara trazendo até o efeito que os caras colocaram no chute né porque essa bola ela é bem mais pesada do que as bolas que os caras jogam hoje em dia vamos lá Pelé recebeu lançamento nas costas do Roberto Carlos bola na rede mano gol do Pelé olha o som cara a música do gol do Brasil de 70 absurdo irmão absurdo para tudo tá muito imersivo essa parada vai lá adquira agora se você quer realmente ter um jogo nostálgico e ao mesmo tempo realista ao extremo tem todos os links tanto de PS4 PS5 lembrando que o patch é exclusivo de PC e os option files são para consoles atualiza tudo na medida do possível e fica muito divertido vamos ficando por aqui rapaziada tamo junto sempre é nóis e até a próxima é be é é é é